Eu vou na casa da Juchu começar Ligar pra mim a Monique e Cacá Pegar um rombo na pulo e o parco E dar uma cancha com fomega no bar Eu fico nessa cor do lado pro outro Não apareço a roda de festa que tá em todo lugar A vida é coisa e tanta coisa pra fazer Mais do outro rombo na vida que vem lá 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 lalá Somos teus braços vão me apertar E aquela lágrima se vai rolar É tanto um sonho pra gente lembrar Talvez um sonho de voltar Bota a certeza pra poder voltar Mas sempre é certo pra ficar É que a baby segue sendo tu ciguapa Tome a volar tu mazapada É que você entra, que se abre a porta Suena o león e vienes a toda a fiera Toma, toma de esto que te apoya a dar sin perna Si te apoya a la pila, te voy a caer a sofrera De amor en el barrio, te voy a caer a la pila Energía falta corta por el lado de los carros Provocando los que quieran, mira como sonríen Paquando por todo o no, paquando la maquilla Así que ella se maquilla tiene un bril En fina, ella vónde la vecina siempre está con su amiga Y la ve como seguida, lo hemos seguido Toda mirada y un perfume que está en la casa seguida Onde está calla como sola, dame algo que tú dieras Boca gente para remitir todo el año Mira, sé que te gusta, que podía, que celebra Por eso se pula en cuenta, me voy a caer a la pila Oké, dus de bedoeling is dat we gewoon gaan genieten Natuurlijk, meezingen, meedansen Heel veel dansen, genieten En als er iets moet gebeuren Dan geef ik het aan You're here to make sure You have a good day There's nothing sweeter, nothing not So it's gonna be alright Ain't that true In the eye of the beholder Defundation of some choices And my perception of some people I see They seem to have lost us with reality They've been singing the beauty in plaything Cause love is no measure, it's forging the pain Since the first day we walked the earth It's time to read the crime of woman's work When that's left And to know what we're capable of Watch my mother as a little girl Do you seek help in the way of the world Now Lisa For me she's always tried In these footsteps I will follow through Till I can't take no fun Tell me everything I'm alive Can't you ask me to walk through fire I will try, I will try, I will try I will try, I will try, I will try I will Creed but I won't pray Keep my mouth toattaca say I will try, I will try, I will try I will try As long as there's no way to try, as long as there's no way to try. As long as there's no way to try. Yes. Eleva-se em'ho, em' de haken!